Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact. Finalmente, novo evento da 2.5 que vai chegar hoje no caso, né, mas lá pra amanhã. Que é o seguinte, descrição do modo jogo e ingenuosidade divina. A gente tava precisando de um evento, né, que a gente ficou, porra, mais de uma semana aí sem evento. A gente sabe que tá chegando personagens importantes e a gente precisa de gemas. E o evento, eu falei que seria uma atualização que daria menos gemas e teria menos conteúdo. E de fato tá sendo isso. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia e vamos ver. Esse caminho aqui que a galera fala que é o evento do Minecraft, né, que você cria as paradas, mas enfim. É, requisito, tem que ter rank 28 pra cima, achei alto, mas tudo bem. Ter concluído a missão do Arconte, capítulo 1, ato 3, uma nova estrela em ascensão. Guilda de Aventureiros descobriu as regiões selvagens de Liyue, um domínio estranho. Venha conferir conosco o que se esconde nesse novo domínio. No domínio deste evento, os viajantes encontrarão dois novos modos de jogo. Domínio predeterminado e domínio personalizado. Isso aqui poderia ser fixo, né, mas tudo bem. Domínio predeterminado. Viajante precisará completar os cinco designs de domínio já imaginados pela Guilda de Aventureiros. Ao desafiar esses domínios, os viajantes precisarão chegar ao destino dentro do limite de tempo, coletando o maior número possível de moedas de aventura. Apenas com a conclusão do design de domínio atual, que é o próximo, será desbloqueado. O design do domínio possui ambientes diversos, com pisos, mecanismo, armadilhas e efeitos de bênção diferentes. Design de domínio apresenta vários tipos de piso, onde a moeda de aventura pode ser encontrada nas paredes ou nas ladeiras íngremes. Há algumas plataformas escaláveis, como ladeiras, plataformas pequenas, etc. E também há plataformas não escaláveis, como paredes. Beleza, então são os itens aqui, né? Muito bem. Mecanismos Durante o desafio, viajantes poderão usar mecanismo e bênçãos para evitar armadilhas e obter moedas de aventura. Alguns mecanismos podem permitir que os viajantes atravessem as plataformas e os pisos rapidamente que alcancem lugares mais elevados. Também há algum mecanismo que exige mais precaução. As plataformas de desaparecimento aparecerão e desaparecerão periodicamente e plataformas frágeis quebrarão após serem pisadas por um certo período de tempo. Beleza, armadilhas. Durante o desafio, alguns mecanismos farão com que os viajantes sejam afetados por certos elementos, onde parte deles poderão reduzir uma certa quantidade de vida. Preste atenção ao tempo de ativação do mecanismo. Tomem cuidado para não cair nas diversas armadilhas. Isso aqui vai ser da hora. Eu acho que vai ser mais um evento para brincar, né? Bênçãos. Após pegar bênçãos, diferentes bônus serão concedidos. Bênçãos de fortalecimento. Após coletá-la, o personagem recuperar uma certa quantidade de estamina. Legal. Bênçãos galopantes. Após coletá-la, a velocidade de movimento do personagem será aumentada por um curto período. Bênçãos saltadora. Após coletá-la, um bônus de pulo será concedido ao personagem por um curto período. Domínio personalizado. Isso aqui a gente personaliza, creio eu, né? Durante o evento, complete a missão The Mundo e Engenhosidade Divina para desbloquear os domínios personalizados. Neles, os viajantes poderão jogar nos designs de domínio publicados por outros jogadores. E também poderão criar seus próprios domínios. Isso em live vai ser maneiro. Vou jogar essa parada aí com vocês. É possível, no máximo, salvar 5 de seus próprios domínios personalizados. Isso aí vai dar um PVP da hora. Utilize os diferentes tipos de objetos imaginando para criar seu domínio e defina suas próprias condições personalizadas de conclusão. Operação de edição para criar seu próprio domínio é similar à conca do bullying de relaxar. Também foram adicionadas algumas operações. Em específico do evento, você pode conferir na página de atalhos. Escolha uma etiqueta adequada para seu domínio personalizado e publique o seu próprio design de domínio para que os outros viajantes possam desafiar. Mas note que antes de publicá-lo, será preciso que você venha de concluir pelo menos uma vez o design de domínio. Será que isso aqui é obrigatório? Você tem que fazer... Tudo bem. Você faz o padrão. E esse personagem, será que você tem que fazer para ganhar o prêmio? Vamos ver. Após o fim do evento de ingenuosidade divina, os domínios de personalidades criados no evento não serão salvos. Recompensa gemas, SP de herói, material de elevação de talento, minério e mora. Então galera, comenta o que vocês acharam. Eu acho que vai ser um evento tipo pique-esconde, um evento mais para brincar, descontraído. Vai ser uma coisa divertida jogar. A galera vai poder criar esses domínios. A gente vai poder testar o domínio de vocês. Creio que eu vou jogar no domínio de vocês. E eu creio que vai ser divertido. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like aí galera. Ativar o sininho que é vídeo todo dia. Então eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!